Prepara para começar a comemorar uma grande bênção, porque hoje o Senhor chega para te honrar, para te conceder uma grande bênção, uma grande vitória na palma das tuas mãos. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam. E Deus tem visto, aleluia, glória a Deus, que você tem um amado, que você tem perseverado, que você tem confiado. Aleluia, este mar está se abrindo e tu vai passar por ele, aleluia, glória a Deus, cantando o hino da vitória. E do outro lado tu vai se surpreender, porque tu vai tomar posse daquilo que é teu, tu vai tomar posse da tua vitória, daquilo que te pertence por direito, da terra prometida. Aleluia, está chegando para a sua vida uma grande novidade, uma grande bênção, uma grande conquista, porque Deus levanta lá para a sua ilha cantará, aleluia. Glória a Deus do muturo necessitado e põe assentado no meio dos príncipes, no meio dos grandes e Deus vai fazer tudo isso maravilha na sua vida. Talvez olharam para você com um olhar de desprezo, ei que Deus está falando, talvez olharam para você como se você fosse qualquer um, qualquer uma, mas o Senhor Deus te ungiu para vencer, para conquistar. Tu és pedra preciosa de Deus, aleluia. Deus te ungiu, te escolheu desde o ventre para tu viver coisas maiores, para você viver o extraordinário, para você conquistar. Deus não te fez para viver nessa terra seca, raquítica, para sempre, de cabeça caída, não. Aleluia, aqueles que te humilhou um dia, aqueles que te pisaram, vão se arrepender do mal que te fez. Aleluia, Deus vai colocar nos teus lábios um cântico de vitória, um cântico de alegria, de sucesso, porque vão ter que ver Deus te honrando sim, fazendo proeza na sua vida. Aleluia, aqueles que te humilhou um dia, verão Deus te honrando hoje e vão se arrepender do mal que te fez, porque papai tudo tem visto. Aleluia, Deus tem contemplado tudo, nada tem passado despercebido. Às vezes tu tem falado, meu Deus, olha o que estão fazendo comigo. Aleluia, olha, o Senhor tem de misericórdia. Ei, Deus está no controle, o Senhor está contemplando, está vendo, e o Senhor vai fazer justiça por você nesta causa aí. Aleluia, tem situações aí que é Deus quem vai tomar a frente. Aleluia, o Senhor está agindo, está movimentando, e tu vai sair honrada, honrada ou de cabeça erguida cantando o hino da vitória. Aleluia, é tempo de restituição na sua vida. É tempo de grandes vitórias. Aleluia, porque a palavra de Deus vai nos dizer, eu sou o Senhor. Aleluia, que vos dou a vitória. E esmago os teus inimigos. Ei, é Deus quem vai fazer justiça por você. Eu não sei pra quem é que é essa palavra aqui, mas o Senhor está falando no coração de alguém aqui forte. Ei, aquieta e descansa. E sabei que eu sou o Senhor Deus. Aleluia, é Deus que vai fazer justiça por você. É Deus que vai tratar com um por um daqueles que tem te pisado, te afrontado, te perseguido. E confundido e envergonhado serão os teus inimigos. Envergonhado e confundido serão os teus adversários. O Senhor está abrindo portas aqui pra você. Deus está te ungindo, te restituindo, te restaurando. Aleluia, restaurando a tua casa. Restaurando a tua sorte, a tua família. Aleluia, teu relacionamento. Aleluia, o inimigo não vai destruir, não vai tocar, não vai ficar com aquilo que é teu, naquilo que Deus te deu. Porque, aleluia, glória a Deus, mil cairá ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas você não vai ser atingida, você não vai ser atingido. Se prepara, porque é tempo de você se alegrar. É tempo de você conquistar. É tempo de você olhar e falar. Aleluia, valeu a pena a minha espera. Aleluia, Deus está te honrando. Aleluia, a palavra do Senhor é fiel, viva, verdadeira e poderosa. Aleluia, ela não volta vazia, ela se renova a cada manhã. E Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Infinitamente mais daquilo que um dia você sonhou, pediu e imaginou. Descansa, não arreda o pé. Aleluia, glória a Deus. Deus está te renovando, te dando vitória. E colocando na palma das tuas mãos uma grande benção aqui. Escreva aqui embaixo, eu recebo a grande benção de Deus para a minha vida hoje. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novas vídeos. Ative o sininho de notificações na opção toda. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.